Bem, essa é a segunda parte do jogo que eu esqueci basicamente de mostrar. Isso aqui é evento informação, ok? Eu esqueci de explicar isso, mas é basicamente assim. Quando eu estiver enrolando qualquer evento, vai ter todos os eventos aqui que estão acontecendo, ok? Quando eu tiver algum evento que já aconteceu e está para se expirar, vai estar aqui também. Ok, você tem aqui o Profile, uma coisa bem simples. Você vai ter aqui o Profile. Não sei porque eu coloquei isso, mas enfim. Aqui você vai ter, tipo, seus status, suas coisas. Qual é seu Eidolon, qual é sua Abo e tal. Nada demais. Aqui... Aqui, voltando para cá. Clicando nessa outra aba aqui. Gifts é exatamente isso aqui, ok? Shopping, que é uma parte que é bem importante no jogo, que tem que explicar. Você vai ter aqui... Isso aqui você nunca vai usar. Escute o que eu estou dizendo. Você nunca vai clicar nisso aqui. É isso só para mostrar o que você faz aqui. Você pode trocar seus 100 gels por coisas em geral. Isso aqui é gastando Starcoin. E aqui é gastando normal coisa. Eu não aconselho a fazer isso. Não vale a pena. Nenhuma dessas coisas em geral. Tudo inútil. Tudo inútil. Material Ex-Kenge. Aqui você vai ter alguma coisa para fazer. Aqui... É... Aqui, Draconic Eye. Eu tenho vários itens legais. Draconic Eye é uma parada bem difícil de pegar no jogo. Você precisa juntar 10 Shards disso. E para cada semana você ganha 1 Shard. Se você tiver feito tudo naquela semana. Então, meio complicado. Mas caso você tenha um olho desse, você pode trocar aí. E aí já compensa são muito boas. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes. Porque vai demorar para você pegar. Aqui, são itens que você pode juntar fazendo Rage. Vale a pena juntar esses itens. Aí você ganha umas armas bem roubadas. Aqui, isso aqui é para você... Isso aqui você vai usar muito quando tiver evento. Você vai craftar isso aqui para... É... Jogar mais vezes o evento. Isso aqui... Mesma coisa. Aqui não tem muita mudança não. É mais para você... Fazer arma. E também para você... Arma SR no caso. Fazer arma SSR. Aqui tudo certo. Aí você vai aqui em Materials. Que é a parte importante. Aqui você tem aqui, por exemplo, os itens que eu estava dizendo. Que é bom você juntar. Para trocar por armas SSR. Aqui você tem os itens importantes para craftar... Para dar break no Scammy Remy. Você vai ter que juntar esses itens. Fazendo a diária, ok? Aquela diária lá em CP Quest. Daily Guerrilha. E aí você junta esses itens e pode trocar eles. Caso seja necessário. Não é muito necessário. Mas às vezes ajuda você a terminar algum item que você não pegou. Ou que você não está conseguindo fazer. Enfim. Geral é isso. E aqui em Eventos. Você pode trocar caso... Pode trocar por algumas coisas. Caso o evento tenha isso. Aqui você tem também... Amigos. Isso aqui é só para você adicionar seus amiguinhos. Você vai... Acho que você vai ter eu adicionado. Não tenho certeza. Mas enfim. Descubro logo logo. Aqui ó. Você pode... Da Reject. Vou aceitar todo mundo. No meu caso vou aceitar todo mundo. Ok. Só isso. Mas enfim. Alguns eu não posso aceitar. Porque eles... Já tem... Está dizendo que eu não posso aceitar mais ninguém. Porque... Como eu posso dizer. Porque a minha lista de amigos já está cheia. E aí eu posso dar clear friends. E aí vai dizer quem é que eu quero deletar. Deve estar esse cara aqui. Não. Deve estar esse cara aqui. Que é noob lixo. Está rank 5 ali. Remover. E aí eu vou... E aí eu vou... Vou aceitar esse carinha aqui que é da guilda. Cadê ele? Passei. Esse aqui. Esse aqui é da guilda. Vou aceitar esse cara aqui. Pronto. E aí você pode ir aceitando os mais fortes. Acho que vale mais a pena os mais fortes. Porque... E os mais fracos você deleta. São as pessoas que não jogam mais o game. Basicamente. Alguns jogam. Alguns não. Esse aqui vai para o inferno também. E assim vai. Enfim. Isso aqui não é tão importante agora. Depois eu mostro melhor. Livraria eu... Seriamente nunca testei o que é que tem aqui. O que é que funciona aqui. Hum... Entendi. Aqui é... Você pode ver o histórico do que você já completou no jogo. Bem legal. Inventário é o que você tem dentro do game. Aqui tem os seus itens. É uma parte bem importante porque não aparece em outro local. Aqui tem tudo que você... Todos os materiais que você tem. Você pode verificar se falta algum material que você não tem. Ok. Só isso. E... Aqui no inventário também. Você vai ter o Kamehame, o Weapons e o Dolones. Você também pode ver em Enhanced. Então não faz muita diferença. Ok. Aqui o Rage Boys Available. É aquele negócio que eu falei. Ok. Você pode usar esse Atari também. Para pegar... E entrar. Para ver os bosses que estão acontecendo. Está demorando. Está demorando. Acho que é porque está aqui. Fazendo o carregamento. Mas está aqui. Todo mundo jogando aqui. Aqui você vê... Os resultados. Quando você cair... E não... Sei lá. Cair de uma Rage. Ou o jogo... Dá um Crash. Você pode ver aqui. Vai ter os resultados. Se você perdeu. Se você ganhou. O que eu aconselho quando você morrer em alguma Rage. É você atualizar a página. Ou... Ou simplesmente clicar em Menu e Back. Vamos dar uma atualizada. E... Depois quando acabar. Vai ter uma confirmação. Você vai entender os resultados. E pega suas recompensas. Ok. Acho que é isso. E aí... Falou.